Sabe, quando a gente tem vontade de encontrar a novidade de uma pessoa Quando o tempo passa rápido, quando você está ao lado dessa pessoa Quando dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair Sabe, quando a felicidade invade, quando pensa na imagem da pessoa Quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali Em sua boca, se abre e sorre feliz quando fala o nome daquela pessoa Quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa Quando quer que acabe logo a viagem que levou ela pra longe daqui Sabe, quando passa a nuvem brasa, abre o corpo, sopro do ar que traz essa pessoa Quando quer ali deitar, se alimentar e empregar seu corpo pra pessoa Quando pensa por que não, se a verdade é que eu queria que ela estivesse aqui Sabe, quando passa a nuvem brasa, abre o corpo, sopro do ar que traz essa pessoa Quando pensa na imagem da pessoa, quando lembra que seus lábios encontraram outros lábios de uma pessoa E o beijo esperado ainda está molhado e guardado ali Em sua boca, se abre e sorre feliz quando fala o nome daquela pessoa Quando quer beijar de novo muitos lábios desejados da sua pessoa Quando pensa por que não, se a verdade é que eu queria que ela estivesse aqui Eu sei Eu sei